Prazer em fazer o preço, bate pra você, para uma parte alta, pra volte. Todo momento, prazer em atender, preço baixo pra vocês, para uma parte alta, pra volta que chegou, o carrinho vou encher, outra coisa pra valer, ouve no caso de som, que o preço é bom, que o preço é muito bom. Oh, 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 o preço é muito bom, oh, 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 e aí Cleito, o preço é bom ou é? É muito bom, é bom ou é a prece aí Cleito? Show de bola!